Davi Sassé! Me dá Teus conselhos, eu não quero errar outra vez Não quero deter-me no caminho que só mal me fez Prefiro Tua casa, onde eu me assento contigo Distante da roda que se assentam os meus inimigos Embora eu sinta os desejos que são naturais Cantando contigo, Tua vontade é o que me atrai Só venço, só vivo, porque tenho raízes em Ti Assim o mal não vai me consumir Meu imenso é nas margens do Teu rio, ó Senhor Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor Quero ser bem-aventurado, erretar na Tua lei Não saio daqui, as margens do Teu rio Não esperarei E o Deus faz o amor Embora eu sinta os desejos que são naturais Mandando contigo, Tua vontade é o que me atrai Só venço, só vivo, porque tenho raízes em Ti Assim o mal não vai me consumir O imenso é nas margens do Teu rio, ó Senhor Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor Quero ser bem-aventurado, erretar na Tua lei Não saio daqui, as margens do Teu rio Não saio daqui, as margens do Teu rio, ó Senhor Meu imenso é nas margens do Teu rio, ó Senhor Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor Quero ser bem-aventurado, ó Senhor Quero ser bem-aventurado, meditar na Tua lei Não saio daqui, as margens do Teu rio Não esperarei Não esperarei E aí, tudo bem? Esse é o Dave, Davi né? Davi Davi, parabéns, obrigado, pode sentar lá, pode sentar lá Davi